Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala o Thiago, no canal Rissiode Vlogs. Tudo bem com vocês? Dessa vez galera, mais jogos grátis. Se você curtiu, deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos. E clica no sininho pra não perder vídeos nossos, fechou? Os jogos grátis dessa vez galera, é o Forerunner, que a Ubisoft liberou agora, o Forerunner, pode jogar gratuitamente, entre o dia 3 a 7 de maio, o Forerunner. Ele tem o preload, pra baixar, antecipado, dia 1º de maio. Porque, sabe como é que é galera? Tá de graça? Por que não? Tem que acabar aproveitar. Outro jogo que tá de graça galera, é o Arma 3. Porque esse jogo galera, é só no PC. Tá de graça a partir de hoje, até dia 30 de abril. O Arma 3. Tá de graça né? Por que não? Bora aproveitar. Porque, nunca tem jogo grátis. Quando tem, bora aproveitar. Igual o Forerunner mesmo, ele é um jogo bem da hora. Bem, bem espetacular da Ubisoft. E, tem algumas pessoas que não gostam mais, por que não? Tá de graça? Bora aproveitar. Beleza? Esse é um vídeo rápido, um vídeo curto. Não pretendo demorar. E é isso galera, vou finalizar por aqui. Se você curtiu, deixa o like. Compartilha o vídeo. Comenta aqui embaixo, o que você achou da dica. E, 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 e se inscreva no canal. Se inscreva no meu canal, pra eu não perder nenhum vídeo. Deixa aqui embaixo na descrição. E é nóis. Vou dar um salve galera, pro meu amigo Zé Vite. Pro minha amiga, as meninas que me jogam. E, e, o meu amigo Goste Games. E minha amiga Baiana Gamer. Que é isso, que estão me ajudando bastante no canal. Beleza? Falou.